Olá, gente linda! Nós estamos aqui com o nosso programa Pinte e Sete e eu quero dizer pra vocês que é o nosso programa especial de Natal. Aí, acredito, hoje a vovó é babá. E daí eu falei assim, Natan, vamos fazer o quê? Pintar. Pintar com a vovó lá na TV. E você falou o quê? Sim, e você tem que olhar pra lá, ali, tá? Porque daí, se você olhar pra lá, você está falando com o público, aquele pessoal lindo lá do outro lado, certo? E eu queria te perguntar uma coisa, Natan. O que é Natal pra você, assim? O que a gente comemora no Natal? Amor. Amor? E o que é esse amor? De onde que vem esse amor, querido? De Jesus. De Jesus. Então, assim, nós temos ensinado na nossa família o sentido do Natal. Ele já vai desenhando, porque a vovó só faz desenho, pinta. Então, essa é uma das formas da gente ficarmos juntos. É um momento de qualidade. E aqui, ele vai ser criança, como é em casa, e em todo lugar, fazendo o que gosta. Então, pode pintar, meu amor. E nós, na nossa família, a gente tem mostrado e falado sobre o sentido do Natal. O sentido do Natal é muito mais do que presentes. É muito mais do que você já sabe. É a partilha do amor. Porque começou pelo próprio Deus. Ele compartilhou a coisa mais valorosa que ele tinha, que era o filho dele. E deu a vida dele por mim e por você. Por isso que nasceu o Natal. Natal é nascimento. O filho de Deus, ele vem como um presente. Nasce o filho do Altíssimo, para que nós pudéssemos ter vida. E o sentido do Natal é um novo nascimento. Meu e teu. Fala, meu amor. Olha aqui, eu vim de tudo preto. Ah, tu pintou tudo preto? Quero ver, quero ver. Você tá com vergonha. Olha aqui, deixa a vovó mostrar. Ele tá fazendo uma palmeira, tá fazendo a sombra, olha só. Isso é coisa de criança. E daí você pode desenhar aquilo que você gosta, tá bom? E depois nós vamos pintar. Então, assim, ó. Esse presente que a gente recebe de Deus, ele tem que ser partilhado. Porque o Filho de Deus nos veio ensinar o amor. Veio nos ensinar ser realmente corações humildes. Ser pessoas melhores e menos egoístas. E veio trazer a novidade de vida. O sentido do Natal, como o Natan falou, é amor. É Jesus. E junto com isso, a gente recebe um monte de presentes e carinho. E eu quero fazer pra vocês hoje uma técnica que você vai amar. Eu vou trabalhar o sumier. Enquanto o Natan desenha, coça a cabeça, me chama. Eu vou fazer aqui junto. Nós vamos usar, só deixa a vovó mostrar aqui o material. Isso aqui é um papel que nós chamamos opaline. Ele é liso. Ele é muito bom para fazer arte final e trabalhar com o Nanquim. E também trabalhar com a técnica fantástica chamada sumier. Nós vamos usar um pincel chinês. Pigmentos. Esse pigmento aqui é aquele de pintar casa, que é o corante. Um prato. Eu gosto aqui. Já deixo o prato aqui na TV Galega, que é o que eu uso. Papel absorvente para limpeza do pincel. Água. E o carimbo. Todo mestre tem o carimbo. E esse carimbo aqui, quando eu comecei a consumir, o mestre analisou os meus desenhos. E ele deu um nome para mim, que se chama Rosa Pequena. Sobara. Então, toda vez que eu carimbo sumier, eu estou mostrando o nome que o mestre deu como sumista. Então, vamos lá. Eu sempre falo para o Natano, aperta a caneta. Porque se apertar, a caneta de contorno, ela abre a pontinha. Então, a gente sempre fala. Eu vou colocar aqui do lado, queridos. E vamos trabalhar. Super legal. E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó. Uma bolinha. Ó. Mexe o pigmento. E coloca uma bolinha. Do pigmento azul. Uma do vermelho. E uma de amarelo. Eu não vou usar branco e nem a cor sume, que é o preto. Eita tosse, né? Então, aqui, ó. Com essas três cores, eu vou poder trabalhar 160 mil. Porque eu vou usar o branco do papel. E aqui eu posso construir o preto. Tá? Então, eu nem preciso das duas básicas. Que é o preto e o branco. Arruma a cerda do pincel, ó. Sempre. Olha aqui. E esse sumier, eu vou fazer com corante. Porque existe a tinta sumi. Mas, eu não preciso fazer o sumier com o sumi. Eu posso usar os corantes. Eu posso usar aquarela. Eu sou livre. Então, vamos lá. Eu vou fazer assim, ó. Esse pincel é pra esse fim. Pra fazer sumier mesmo. Eu vou trazer, ó. Um pouco. Do azul. Um pouco. Do vermelho. E um pontinho amarelo. Ó. E aqui, eu já tenho quase, ó. Um preto. Tá vendo? Então, eu construo uma cor escura. E o sumier, você tem que trabalhar quase 90 graus. Assim. E trazer o pincel assim. Mas, pra vocês verem, eu vou trabalhar assim. E você só faz o movimento aqui. Tá? Com todo o braço. Pra não mexer em cima. E, geralmente, você deixa a mão suspensa. Mas, pra vocês verem em casa, eu vou trabalhar normal, tá? Então, o primeiro elemento que eu vou fazer, ó. É o bambu. Quero ver se vocês estão vendo direitinho. Deixa eu centralizar bem. Olha. Aí, sai o que saiu, ó. Pressão. Solta. Pego mais tinta. Pressão. Solta. Pressão. Olha só. Aqui, ó. Vou fazer Essa partezinha do bambu. Vou fazer mais cor aqui. Azul. Vermelho. E amarelo. Ó. Vai dar cada vez mais escuro. Certo? Vá, vou precisar do azul. Ah, você vai precisar do azul? Então, aqui, ó. Eu vou te dar aqui. Olha só. Daí, ó. A vovó vai colocar aqui, ó. Pera aí. Assim, ó. Você pega aqui. Aqui. E puxa um cisquinho, ó. Ó. Lá. Ó. Agora. Que legal, né? Na tua, tua desenho, ó. Aí, você não pega o pigmento puro, meu amor, tá? Sempre com água. Olha só, gente. Agora, eu vou traçar, ó. Esse pincel, ele é próprio pra isso, tá? O chinês, também, você pode usar com cerda macia, que ele vai dar um ótimo resultado. Ó. E daí, tu não precisa arrumar as folhas, certo? Ó. Sai o que saiu. Ó. E eu vou só estender mais uma aqui, ó. Bem fininha, ó. Ó. E aqui está o meu sumiê. E eu fiz esse bambu... Por quê? Porque tem uma... Um conceito maravilhoso que diz assim. Que o bambu... Ele é um dos quatro elementos. Que quando a tempestade vem, ele não luta contra. Ele se dobra. E quando a tempestade passa, ele volta. Então, olha o conceito lindo que tem. E a gente, muitas vezes, está com tempestade. E temos que deixar passar. Pra depois... Nos posicionarmos de novo. Pra luta. Natan, chamamos comerciais ali, meu amor? Ali, ó. Olha pra lá e diz... Nós vamos pros nossos comerciais. Aí, nós vamos pros nossos comerciais. Então, a gente já volta.